Para fazer esta turbina comecei por preparar um ar de roda de bicicleta alargando 9 dos furos já existentes na roda. A turbina irá ficar com 9 pás e os furos utilizados foram calculados para que os braços venham a ficar todos à mesma distância uns dos outros. Para os braços utilizei tubos de 15 mm de diâmetro. Estes tubos são inox e a maior parte deles foram reaproveitados de restos de obras ou sucatas. De seguida preparei um velho recipiente de cozinha também em inox e fiz a marcação dos furos para os tubos de moda que fiquem também todos com a mesma distância. Depois de medir o círculo total do recipiente dividi por 9 tendo ficado com a medida exata para fazer os furos. Fiz a marcação para os furos dos tubos e também marquei o centro do recipiente onde irá ficar um pedaço de tubo para aí entrar o eixo da turbina. Aplausos 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 O recipiente é de aço e tive alguma dificuldade em fazer os furos nele. Comecei por tentar fazer escombro de boquim ou furadeira, mas acabei tendo de os fazer com a rebarbadora. A seguir enfiei os tubos na roda e também no recipiente. Este ar de bicicleta vai ser fundamental na resistência da turbina porque as pás não irão partir encostadas ao cubo da turbina mas sim à roda. O facto do número de pás ser 9 é apenas porque o material que eu tinha disponível para as fazer não deu para mais, mas com este número já dará para que a turbina funcione com ventos fracos. Então, vamos lá. Agora, como os furos ficaram um pouco irregulares, estou a tapá-los com fita adesiva e já irão ver o motivo porque estou a fazer isso. para que a turbina funcione com a bolsa. Então, vamos lá. E já estou a fazer o trabalho de consolidação do cubo central utilizando um método que foi inventado por mim, penso que mais ninguém faz este trabalho assim, mas eu já fiz assim mais de meia dúzia de turbinas de vento e nunca nenhuma deu problemas nesta parte. Faço a união de todas as peças colocadas no interior do cubo usando cimento e tenho para mim que fica muito mais seguro do que se fizesse o trabalho com soldas. Também com este tipo de material leve que utilizo não devia ser muito fácil e nem seguro fazer isto com soldagens. Claro que as peças têm que estar todas bem centradas e acomodadas dentro do cubo e a argamassa deve ser feita com areia limpa, rica em cimento e bem vibrada. Eu costumo utilizar cimento branco porque é mais duro que o cimento normal. A massa vai entrar também dentro dos tubos, ficando tudo perfeitamente seguro. E já estou a fazer as pás. Elas são de chapa inox e foram feitas dos restos de um velho painel solar que tinha no meu armazém de sucatas. A turbina vai ficar toda feita com materiais não corrosíveis, o que evita pinturas e, naturalmente, se não houver nenhum azar, vai durar para sempre. Fiz o recorte das pás com uma rebarbadora e depois lixei as arestas. As pás ficaram com 70 cm de comprimento e cerca de 15 cm de largura média, mas a turbina era a ficar com um diâmetro de cerca de 2 metros. Servi-me de um pilar redondo e agi de forma que elas ficassem com uma concavidade. Essa concavidade serve para que o vento atua com mais força ao bater nelas, mas vai servir também para lhes dar mais resistência. As pás com a concavidade já não dobram com facilidade. Agora, estou a preparar umas abraçadeiras metálicas para fazer a fixação das pás aos braços da turbina. E aí 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 Vamos lá. Bem, chegou a altura de colocar a turbina na torre. O eixo é 20 milímetros e vai entrar no furo deixado no cubo central. Depois é apertar bem e, aparentemente, ela vai ficar pronta a funcionar. E aí está ela a funcionar, mas algo não está bem. Sabem o quê? A corda está a patinar na roldana. Por isso vou ter que fazer aqui mais uma intervenção. Retirei a corda e depois utilizei um método que já tinha usado em outra turbina. Barrei a concavidade da roldana com cola vedante. Esta cola é altamente aderente e não se escola com água. Como é algo pegajosa e emborrachada, é o ideal para que a corda da bomba tenha aderência sem que sofra qualquer dano. No dia seguinte, coloquei a corda no sítio, a teia de novo e aí está ela a funcionar em pleno. Espero que gostem deste trabalho e peço que assistam o vídeo até o fim para verem como esta bomba funciona de verdade e que, para além do trabalho útil que faz, ir levando a água para um depósito, ela é também muito decorativa para ser usada em qualquer jardim ou chácara. Música 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 Música